Nós fizemos, presidente, a pedido dos nossos eleitores, a quem nós representamos nessa Casa de Lei, um requerimento de informação para a Fundação Padre Anchieta para saber o tipo de contrato que a jornalista Vera Magalhães tem com o Estado de São Paulo, com a Fundação Padre Anchieta. Eles nos responderam que tem uma cláusula nesse contrato de sigilo, que eles não poderiam estar nos respondendo, e nós fomos até lá. Falamos com o presidente da Fundação, e ele nos mostrou esse contrato. Então, respondendo aqui aos nossos eleitores, a quem confiou esse voto em nós, e dando esse feedback para a rede social, o deputado Douglas colocou muito bem aqui, mais de meio milhão de reais presente, num contrato de dois anos, uma jornalista que recebe o teto do governador aqui no Estado de São Paulo para apresentar o programa Roda Viva, semanal, uma vez por semana, uma hora e meia, duas horas no máximo. Será que é essa prioridade que nós precisamos? Será que gastar em dois anos meio milhão de reais com uma jornalista que passa pano sim para o governador do Estado de São Paulo, e ataca aqueles que o governador acredita que é os seus adversários. Então, nós acreditamos sim no princípio da transparência, que está acima de qualquer contrato aí entre a dita jornalista e a Fundação Padre Anchieta. Estão dando esse retorno aí ao nosso eleitor, o teto do governador no Estado de São Paulo, sem licitação nenhuma, não há licitação, pessoa jurídica, deputado Douglas Garcia, não é CLT, não fez concurso nenhum, mas recebe aí o salário do governador. Para quê? Para atacar os adversários políticos do governador João Dória. Muito obrigado, seu presidente.